Pai Fascista Pai Fascista entrou na roda, tocando sua sanfona Ele pediu licença para começar a tocar E todo mundo atendeu porque gosta de dançar Pai Fascista entrou na roda, tocando sua sanfona Pai Fascista entrou na roda, tocando sua sanfona Ele toca com a estria e alegra o coração Com sua música alegre faz todos dançarem de montão Pai Fascista entrou na roda, tocando sua sanfona Pai Fascista entrou na roda, tocando sua sanfona E quando a festa termina Pai Fascista vai embora Mas deixa saudade e alegria naqueles que viveram a sua hora Pai Fascista entrou na roda, tocando sua sanfona Pai Fascista entrou na roda, tocando sua sanfona Pai Fascista entrou na roda, tocando sua sanfona Pai Francisco entrou na roda Tocando sua sanfona Pai Francisco entrou na roda Tocando sua sanfona Ele pediu licença para começar a tocar E todo mundo atendeu porque gosta de dançar Pai Francisco entrou na roda Tocando sua sanfona Pai Francisco entrou na roda Tocando sua sanfona